Acreditei numa história de amor e você nem me avisou que era só uma grande ilusão Me perdi nos teus beijos e você hoje diz que não quer saber se sofre o meu pobre coração Se me perguntar já nem me lembro mais se alguma vez tivesse um outro rapaz que me fizesse chorar por causa de um amor Me vem a você e esqueci de mim e agora o que me resta é o fim Só quero um remédio que me cure dessa dor Eu já lutei pra superar, não mais te amar, mas eu lembro de nós dois Um novo amor já fui buscar pra não chorar, mas eu lembro de nós dois De nós dois E é com imenso prazer que eu convido o áudio da banda Indústria Musical pra cantar com a gente Monique da banda Estação 10, muito obrigado pelo convite para cuidar desse coração Se te perguntei já nem me lembro mais se alguma vez teve outro rapaz que te fez chorar assim por causa de um amor Me entreguei a você e esqueci de mim e agora o que me resta é o fim Só quero um remédio que me cure dessa dor Eu já lutei pra superar, não mais te amar, mas me lembro de nós dois Um novo amor já fui buscar pra não chorar, mas eu lembro de nós dois Eu já lutei pra superar, não mais te amar, mas eu lembro de nós dois Um novo amor já fui buscar pra não chorar, mas eu lembro de nós dois De nós dois De nós dois